Oi, eu sou a Ana Paula Cândido e seja muito bem-vinda ao meu canal. A resenha de hoje, gente, vai ser do seguinte livro. Ah, esqueci de falar. Esse é o novo tipo de formato de vídeo aqui, em que eu ligo o celular e falo sem parar, sem corte, sem edição. Beleza? Com o tempo vocês vão acostumar. Qual é a forma que eu consegui, gente, de tornar o conteúdo rápido e acessível? Vamos pra resenha, gente. O livro é esse daqui. Celular do Cilar, da Rosana Herrmann. Acho que é assim pronuncia. Aí tem o subtítulo aqui. Se você vive no seu telefone, tá na hora de discutir essa relação. É um livro da editora Sextante. Gente, como que esse livro apareceu na minha vida? Eu acompanho o conteúdo da Alice Santos, do Avesso do Caos. E ela sempre manda pra gente uma curadoria, uma vez por semana, de alguns vídeos, frases, livros. E quando ela colocou esse daqui, eu achei o nome interessante. Cliquei no link pensando em ver a capa do livro, mas aí era uma entrevista com ela. E eu terminei de ver a entrevista falando assim, caramba, eu preciso comprar esse livro. Então, sem cortes, né? Vai dar certo. E aí, eu fui pra Amazon, o livro tava com desconto, aproveitei, já fechei o carrinho, já comprei logo seis livros e pronto. Com menos de uma semana eu li, gente, porque realmente me deu muita vantagem desse livro. E aí, eu não sei nem pra onde que eu começo, porque tem tanta coisa, tipo, o fato de ser Sextante, né, gente? Eu sou fissurada, louca, apaixonada com a Sextante. Melhor editora. Então, eu já sabia que era bom, porque se tem o nome da editora, Sextante tá certo. A capa, ela tem essa questão da foto e tal. Eu, particularmente, não gosto muito de livro com capa assim. É tipo o livro que vira filme e tem capa do filme, a gente não gosta. Tem gente que não gosta. Mas, nesse caso aqui, eu não conseguiria imaginar outra capa. Eu acho que fez muito sentido. O livro, gente, tá muito lindo. Mas, vamos falar um pouquinho da Rosana. Gente, eu fiquei com muita vergonha de falar, assim, que oficialmente eu não conhecia essa mulher. Porque ela é muito... Não posso falar, por favor. Mas, assim, ela é muito top, gente. Sério. Ela, pra começar, olha isso. É bacharel em Física pela USP, composta de doação em Física Nuclear. What? E aí, depois, né? Jornalista, escritora, roteirista, desde os anos 80. Ela fez tanto programa que, pra mim, foi importante. Eu não imaginava, tipo, X Tudo, Glubi, Glubi. Gente, Glubi, Glubi. Que paixão. Foca no livro. É... Ela foi roteirista também da... Xuxa, Faustão, Sai de Baixo. Vai que cola na Multishow. Enfim. Ela é uma pessoa que é comediante, digamos assim. O que eu achei surpreendente. Porque eu não costumo gostar de comédia, propriamente comédia. Mas o livro todo é muito divertido. E dá pra ver, entender que essa mulher, ela é muito top. Ela é isso tudo aqui. Igual eu falei, tem vergonha de não saber antes quem era ela. Mas, em tempo, conheci. O livro, gente, tem uma diagramação lindíssima. Aqui vocês podem ver que tem algumas páginas pretas. Eu vou mostrar um pouco o detalhe da diagramação. Aqui tem a capa colorida que ficou linda, no papel amarelinho. O índice, eu confesso que eu achei o índice um pouco confuso. Se eu tivesse que procurar alguma coisa pelo índice, eu tive um pouco de dificuldade. Mas, como simplesmente eu ia lendo e pronto, não sofri tanto. Mas, a parte do índice, eu achei um pouco confuso. E aí, a gente tem aqui, prefácio, nada mais ela menos, de Fábio Porchat. Gente, pensa num prefácio divertido. E que fez muito sentido, tipo, é o Fábio Porchat, pura e simplesmente, falando dela. E a temática do livro ficou fantástica. Aí, cada capítulo começa assim, ó. Tem uma chargezinha, a temática do capítulo. Acho que aqui é a introdução, né? Aí, depois, vem, igual eu falei, né? Vem o capítulo e tal. E, entre os capítulos, durante os capítulos, vão tendo alguns depoimentos. Tipo, Luciano Huck. E aí, tem essa formatação diferente, que lembra um pouco um post do Facebook, ou alguma coisa do tipo. Que tem os símbolos aqui, né? De compartilhar, de enviar, de comentar. Os três pontinhos, a foto da pessoa, o que é. A bolinha, então, sim. Foi todo contextualizado, né? A temática aqui do... As histórias são as mais bizarras possíveis. E cada charge, daquelas que deixa a gente, essa daqui mesmo, todo mundo no celular. E um bichinho falando assim, tenha cuidado, maconha vicia. E aí, o capítulo é, não, não sou viciado, mas tenho um amigo. Então, assim, por que me interessou a leitura desse livro, gente? Basicamente, recentemente, eu tenho me sentido exausta de mexer no celular. Eu tenho me sentido cansada mesmo. E revendo todos os meus conceitos, estou diminuindo várias redes sociais, estou fazendo uma limpeza, mas estava me incomodando a sensação de que eu saía de casa. Eu já me programava assim, vou sair de casa, já vou mandar áudio para o fulano, vou resolver isso. Eu estava me sentindo sucada pelo telefone. De que no portão de casa, eu fechava o portão e já estava com o telefone à mão andando áudio. Gente, pessoal, os vizinhos devem achar que eu sou louca. Porque eu só ando no telefone na rua, todo mundo fala, ah, ando igual a doida. Tá, eu realmente ando igual a doida, porque eu ando rápido. E aí, eu ando ou ligando para alguém ou respondendo áudio, ou às vezes até mexendo com o texto. E isso estava me deixando angustiada. E na hora que eu vi a temática do livro, eu falei, sério, eu vou ler estranho, porque para ver se tem algum conceito. Mas assim, parte do que ela falou, eu já tinha lido em outros lugares, sobre o assunto, sobre o detox. Tá vindo muito essa onda desse conteúdo, sobre, é, vícia, não é? As vovós reclamam, as festas de família, todo mundo só fica no celular. As festas de adolescente, a gente vê muita charge. A festa de adolescente hoje é todo mundo mexendo no telefone, tipo uma rapinha, e todo mundo tá na festa, e tá ali mandando foto da festa, e comentando da festa. Isso tá me angustiando um pouco, e pensando assim, até que ponto eu estou contribuindo com isso, e até que ponto eu sou dependente disso. E a verdade é essa. Digamos que, eu cheguei na conclusão que todo mundo é dependente mesmo. É um vício, sim, mas é tipo um mal necessário, porque a tecnologia ajudou em muita coisa. Não tem como a gente falar, ah, mas tá fazendo mal, mas a quantidade de coisas boas que o celular traz pra gente, é confuso isso, sabe? Então, assim, o livro, ela tem algumas questões técnicas, que ela apresenta dados, o que eu acho que foi, na medida ideal, não ficou muito cansativo, porque mais dados do que isso, eu acho que ficaria um artigo científico, mas não deixou de mostrar, realmente, a realidade do que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo, todo mundo, não é só os adolescentes, não, e tá todo mundo, gente, tá todo mundo assim. E, ao mesmo tempo, ela apresenta também algumas dicas de detox, coisas que eu já imaginava, coisas que eu já sabia, que eu já vi outras pessoas falando sobre cozinhar, correr, a própria parte do ler, que realmente já é uma coisa natural pra mim, só que, mesmo assim, ainda tava sobrecarregado. Eu achei interessante a leitura, justamente porque mostra que eu me senti menos culpada de estar fazendo isso tudo, porque eu percebi que é todo mundo assim, só que eu acho que ainda vale a tentativa da gente fugir um pouco do vício, se permitir não responder uma mensagem na hora, a gente se permitir a realmente desligar a internet, ficar seis, doze, nove horas sem internet, o que parece ridículo pensar assim, mas para algumas pessoas é assustador. E, ao mesmo tempo, eu aqui na internet, gerando conteúdo, eu fico me sentindo assim, hora hipócrita, hora, assim, como que eu falo que eu quero ficar menos sem internet, só que eu crio conteúdo na internet, eu quero que as pessoas vejam meu conteúdo, e eu dependo da internet pra compartilhar, aí eu dependo do Instagram, eu dependo de outras redes sociais, e eu saio dessas redes sociais. É, sabe, é meio, 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 meio irônico isso, é complexo, ou não também, não preciso sofrer tanto, mas é uma das coisas que, que me trazia angústia, e eu gostei muito da leitura do livro por conta disso, eu me senti menos, menos mal por estar seguindo o fluxo, é meio que mal necessário, como eu disse. Mas é isso, gente, é o tipo de leitura, sim, que eu recomendo, principalmente pras pessoas, talvez, eu não sei se são as pessoas mais velhas, mas quem, quem ainda não, quem ainda não tá viciado, digamos, pra entender o mercado todo, ou até pra quem tá mesmo, porque, apesar dos pesares, tem algumas coisas que estão passando sim no limite, e a gente tem que resgatar e voltar pra essência. Por exemplo, ela comenta uma coisa de show que eu sempre percebi e me incomoda pra caramba. A gente vai em show hoje, todo mundo só fica filmando e vendo pela tela. Aí eu falo, não, gente, eu vim aqui pra ver o show, tipo, eu queria saber se as pessoas realmente assistem vídeos, tipo, as fotos que eu tiro no celular, eu faço p-carp e tal, às vezes eu revejo, mas, qual que é a graça de ver vídeo? Uma coisa, gente, o pessoal faz muito, é, ni show, ni festa, canta todo mundo junto, faz no formato pra mostrar pros outros, e a gente tá o tempo todo querendo mostrar a nossa vida pros outros, sabe? Não sei se esse vídeo tá ficando normal. mas, eu acho que a gente pode, eu costumo dizer, quando a festa é boa, eu tiro foto, quando a festa é maravilhosa, nem foto eu tiro. Também não precisa ser extremo, tipo, ah, não vou tirar foto porque a festa tá boa, mas, em essência, eu tenho ido pros lugares e me esforçado pra, realmente, não mexer no celular e deixar ele pra lá, tipo, eu me esforço pra resolver tudo que eu tenho que resolver antes, pra quando eu estiver no lugar, eu estar no lugar. Então, o livro traz pra gente esse senso de, de voltar pra essência, sabe, gente? Nossa, eu acho que fazia tempo que eu não fazia uma raizinha tão grande, mas, é porque eu misturei outras questões aqui. Mas, é isso, gente, espero que vocês tenham gostado dessa recomendação. Quem tiver interesse de comprar, tem o link aqui, pra comprar pela Amazon. Quem comprar aqui no canal, ajuda o canal a crescer. Se você gostou desse conteúdo, dessa indicação, e, enfim, dessa discussão, se inscreve aqui, vamos conversar depois. Me segue no Instagram, porque, afinal, né, eu tenho que estar lá. Mas, esse tempo eu dou uma sumida, então, não se assusta. Mas, é só porque eu tô vivendo. A vida offline também. E, deixa um like pra ajudar na divulgação desse vídeo. Beijo. Fui.